Quais são os dois cuidados que você deve ter se você quer investir em imóvel no curto prazo? Bom dia, eu sou o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou te trazendo esses dois cuidados que você tem que ter se você quiser comprar e vender um imóvel para conseguir ter lucro no curto prazo. E quando eu digo curto prazo, eu quero falar em torno de três meses, sendo que você compra e vende o imóvel nesses três meses e aí você pode partir para o próximo imóvel e fazer isso mais uma vez em mais três meses. Quais são esses dois cuidados críticos que você deve ter ao fazer esse processo de forma mais rápida? Bom, eu não vou fazer mais introduções, vamos direto para o cuidado número um. O primeiro cuidado é o cuidado do preço. Como assim, Rafael? Cuidado do preço. Isso mesmo. Você precisa encontrar formas de comprar esse imóvel por um valor abaixo do que ele vale. Porque o que acontece é que se você comprar o imóvel pelo preço que ele vale, pelo valor real dele, ou se comprar por um valor acima, você vai precisar ficar esperando muito tempo para que esse imóvel se valorize. Mesmo que você compre esse imóvel numa localização excelente, que tenha potencial de se valorizar. Você não tem tempo para esperar esse imóvel se valorizar por causa de alguma melhoria naquela região ou porque a economia brasileira está indo muito bem. Então você precisa encontrar mesmo, é uma forma de conseguir comprar esse imóvel por menos do que ele valha. E aí, se você conseguir fazer isso, primordialmente você já sai com uma certa margem de lucro. E aí você pode também reformar esse imóvel para conseguir adicionar algum valor a ele. Mas o segundo passo, ou o segundo cuidado que você deve ter nesse processo, é conseguir focar, investir em imóveis que tenham alta liquidez. Como assim, Rafael? Alta liquidez? Isso mesmo, alta liquidez. Quando eu digo alta liquidez, eu me refiro à velocidade de venda desse imóvel. Se você comprar um imóvel que seja uma excelente oportunidade, você compra ele pela metade do preço. Mas se esse imóvel não tiver liquidez, se esse imóvel não for vendido rapidamente, você não vai conseguir ter esse curto prazo. Você vai precisar demorar aí um ano para vender pelo valor de mercado. E se você quer investir de forma mais rápida, você precisa encontrar esses imóveis que tenham alta liquidez. Legal, mas aí fica a dúvida. Ok, Rafael, então eu encontro um imóvel de alta liquidez. Vamos supor que eu encontre apartamentos que sejam em localizações excelentes, próximos de hospitais, por exemplo. Mas, normalmente, se o imóvel tem liquidez, as pessoas não precisam baixar o valor para vender. É, é verdade. Se o imóvel tem alta liquidez, as pessoas normalmente não precisam baixar o valor para conseguir vender. E é aqui que entra algumas formas especiais de se comprar esses imóveis com alta liquidez, que ainda assim é possível comprar abaixo do valor de mercado. E uma dessas formas é através dos leilões. Então, em leilões, você consegue encontrar apartamentos que tenham alta liquidez e que estejam com o valor abaixo do valor de mercado. Então, os leilões são ótimas formas de se fazer esse processo de forma rápida. Claro que vai depender da velocidade que você vai conseguir também tirar o inquilino lá do imóvel. Mas, leilões é uma dessas formas. Existem outras. Mas, então, esses aqui são os dois cuidados que você deve ter para conseguir investir em imóvel no curto prazo. Primeiro, é, primeiro, encontrar um imóvel abaixo do valor de mercado. Segundo, é conseguir encontrar esse imóvel, mas ele precisa ter alta liquidez. Então, você precisa ter certeza que esse imóvel vai ser vendido rapidamente. Aqui é o Rafael Yante. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Assina o nosso canal no YouTube. Se quiser saber mais sobre como investir em imóvel, aqui embaixo vai ter um link para você ter acesso ao mini curso Como Lucrar Investindo em Imóveis. E nele, eu explico com mais detalhes quais são as três grandes estratégias que você pode usar para investir em imóvel com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!